O que você faz quando novas ideias impedem de você terminar o projeto que você está trabalhando? Aquilo que você está escrevendo, a história que você está trabalhando no momento? Se você não me conhece, eu sou a Meg Brusaroso, que trabalha com desenvolvimento narrativo. O que significa que eu ajudo autores a desenvolver as suas histórias e publicar os seus livros? Eu sou roteirista, sou escritora e sou editora pela Insight Editorial e hoje a gente vai falar a respeito de ideias que impedem de você concluir um projeto. Que autor nunca vivenciou isso? Está trabalhando numa história a todo vapor, está funcionando, já sabe exatamente, às vezes já até escaletou todo aquele material e agora só está produzindo, mas de repente surge uma nova ideia e a coisa começa a ficar complicada, você não consegue avançar no projeto que você estava trabalhando, não consegue avançar no livro que você estava escrevendo. Tudo fica enrolado. Ou então um personagem resolve ganhar um pouco mais de destaque, porque vamos combinar, quem escreve sabe que personagem conversa com a gente, mas ele resolveu ganhar um pouco mais de destaque, te contou, sussurrou aqui no seu ouvido que tem uma história muito legal que você pode trabalhar. Como que a gente lida com isso? E muitos autores, na verdade, não conseguem avançar. Quando isso acontece, ele para, porque ele não consegue trabalhar nem a história a qual ele estava e nem a história nova que está surgindo. E conforme ele vai pulando de uma história para outra, a consequência é que ele tem vários livros, mas nenhum concluído. Ele vai pulando de uma ideia para outra e não consegue finalizar suas histórias. Como a gente resolve isso? A solução mais fácil para o autor que está passando por esse momento, que é complicado, é transformar aquela ideia num conto e trabalhar isso de maneira muito rápida para poder voltar para o material principal. Parece estranho falar isso, né? Como se a gente fosse conduzido para uma outra história, mas acontece de verdade. Quem nunca foi atormentado por um personagem ou por uma nova ideia não sabe exatamente o que é ser escritor. A gente está desenvolvendo, está trabalhando muito e tem uma coisa legal para escrever e aquilo fica martelando na sua cabeça. Para explicar de uma forma muito simples, como acontece no cérebro, mas é muito simples mesmo. A ideia é que aquilo que você não resolve é lançado para você para que você possa resolver em um outro momento. Então é por isso que enquanto você está trabalhando, se você teve uma ideia, hora ou outra você recebe essa informação como você ainda não escreveu sobre essa nova história. Daqui a pouquinho você está trabalhando de novo. Fala, olha, e se você colocar mais isso na história? Então ele está o tempo todo tentando te ajudar a solucionar aquela questão que é uma ideia que você teve, mas que ainda não foi desenvolvida. Por isso quando você trabalha essa ideia através de um conto, facilita bastante porque você finaliza. E quando o cérebro tem essa informação de que você finalizou aquele processo, aquela pendência, ele joga para um outro lugar e a gente segue sem essa sensação de eu preciso escrever essa nova história, eu tenho que trabalhar, realmente ela é muito legal. A ideia que começou numa semente, ela começa a ganhar ramificações. Ou seja, você já descobre quem é o personagem, daqui a pouco você já tem uns conflitos. E se você fosse fazer dessa forma, se você buscasse uma informação assim, e também isso começa a te consumir e te para em relação ao projeto que você está trabalhando, o projeto principal. Quando você finaliza através de um conto, aquilo encerra naquele momento e você consegue seguir como você estava trabalhando. Bem, Gini, eu vou te contar uma coisa. A verdade é que comigo acontece um pouquinho diferente. Eu tenho essa repetição de história com muita facilidade. Eu sou extremamente criativo, criativa. Eu estou trabalhando uma história e daqui a pouco já aparece outra ideia e eu vou para aquela ideia e aparece uma terceira, uma quarta. E isso é exaustivo, sabe? Eu não consigo concluir nada. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não sei. Agora, eu vou transformar todas as minhas ideias em conto. Nesse momento, ou você transforma em conto, ou você faz uma anotação em formato de sinopse aberto. Isso já vai te dar informações suficientes para você saber até onde você consegue avançar com aquela história em um outro momento. Sabe o que é sinopse aberto? É aquela sinopse muito similar à sinopse do editor. Onde você coloca de maneira cronológica as informações sobre a história que você quer contar em no máximo três páginas, colocando informações como conflito e personagem. Ela não precisa ser complexa. Você só precisa lançar a ideia sobre o tema principal que você vai trabalhar e discursar até onde você consegue levar essa história de maneira cronológica. O que acontece é que quando a gente tem uma nova ideia, dificilmente a gente tem a composição completa da história. Pode ser que você já saiba qual é o final. Muitos autores sabem o final antes até de começar a escrever a história. Mas em algum ponto, olhando de maneira cronológica, vai faltar informações. Mas vai ser o suficiente para que você encerre aquele processo, saiba que vai trabalhar em um outro momento e consiga voltar para a sua história principal. Agora tem mais uma coisa que é bem interessante que acontece com o autor enquanto ele está trabalhando. E eu chamo isso até de esquizofrenia de autor. Porque a gente conversa com o personagem, às vezes você está ali escrevendo alguma coisa a respeito dele e ele fala para você nem pensar que eu vou passar por essa humilhação. Não faço isso nem ferrando. Ou então você decidiu que o nome do personagem vai ser um. E lá no meio do caminho você muda. Resolve que quer chamar o personagem para outro nome e ele não aceita de jeito nenhum. Então o personagem é como se ele tivesse vida própria para o autor. Ele fica passando informações para que você consiga escrever. Quem escreve história de ficção sabe que é exatamente assim que acontece. Ou você tem muitas ideias, ou você tem um personagem ali te contando uma nova história porque ele quer ganhar destaque. Ou de repente esse personagem não aceita o que você está fazendo. E o autor precisa lidar com isso. Então aqui estão algumas formas de você conseguir conduzir cada um desses problemas para que você possa voltar à sua história principal e finalizar. E por último, e essa informação tem muito a ver com essa ideia de esquizofrenia do autor. Vale você explicar para os seus personagens e para aquilo que está acontecendo qual é o projeto que você precisa finalizar. O autor tem o hábito de fazer assim, eu não posso trabalhar isso agora, eu não posso fazer isso agora. Não, eu não quero essa ideia. Repudiar isso. Então o seu cérebro entende que você não vai fazer isso nunca. Mas quando fica muito claro que você vai voltar, resgatar, vai trabalhar essa história em um outro momento, ele consegue teoricamente sossegar para você seguir com o projeto principal. Meg, isso é louco demais. Isso é muito doido de verdade. Mas aqui a gente só precisa saber o seguinte, sanar a questão para que você não fique o tempo todo escreve uma história, para, escreve a próxima história, para, continua numa ideia diferente, para e nunca consegue terminar. Você precisa trabalhar uma história por vez, mas ainda assim dar atenção para as outras histórias e outras ideias que vão aparecer. seja anotando através de uma sinopse aberta, ou seja através de um conto que vai te levar algumas páginas para contar começo, meio e fim daquela história. Em outro momento você resgata, pode transformar aquilo num romance, que é uma história muito mais longa, ok? Então se você quer aprender a escrever histórias, publicar e ter leitores, você está no lugar certíssimo. Então se você quer aprender a criar histórias, publicar e ter leitores, você está no lugar certíssimo. Deixe seu like, inscreva-se e fica comigo. Um beijo e até mais.